Fala galerinha, aqui é o Raul Maru trazendo mais um vídeo pra vocês, vídeo da nossa querida Shiba Inu Pra quem gosta, pra quem não gosta, quiser ver o vídeo também pode ficar à vontade Vou falar sobre notícias, sobre o gráfico, sobre o que tá acontecendo com a moeda, sobre o que tá acontecendo com o mercado Pra você que chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se nada que eu falo aqui, é recomendação de compra ou de venda E como abrir o mercado hoje, pessoal, ontem eu tava falando sobre mercado e hoje abriu o mercado com medo As cripturas perdendo o valor de mercado e esse valor é em geral, tá? 13 bilhões de dólares pra Shiba Inu.3, caiu bastante, caiu em torno de 750 milhões de dólares 530 de volume de negócio são milhões nas últimas 24 horas, caiu 2.55% O supply continua o mesmo E a Shiba Inu, pessoal, continua sendo a top 1 aqui nas baleias Ethereum, tá? Não sai mais do top 1 faz uns dias, isso é muito interessante, é muito legal Vejam bem que ela não caiu de 1 bilhão e 300 de capitalização dentro das baleias Ethereum O que é muito importante, tá? Essa galera aí que tem dinheiro, tá segurando Tem muita baleia comprando Aí eu vejo o preço podendo disparar na alta quando o Bitcoin subir Porém eu não vejo ele muito acima do topo histórico, sendo sincero Posso vê-lo ainda até final do ano tentando cortar um zero Mas com esse supply, precisaria de uma capitalização de mercado de muito grande Muito grande mesmo Então, enquanto tiver esse supply alto, ela vai devagar Mas ela vai chegar lá, tá? 1 centavo de dólar com as queimas, eu ainda acredito Pra longo prazo Pra muito longo prazo E aí, ela aqui nas baleias Ethereum está em primeiro lugar Vamos pra parte agora, o que interessa Vejam que teve aquela queda dos holders E aí todo mundo ficou com medo do mercado topo histórico hoje de novo, tá pessoal? 1 milhão, 135 mil Mil e 85 holders Entraram mais Levando em consideração que só entra aqui depois de um mês de segurar a carteira E aí você fica analisando Cara, perdeu e voltou todo mundo comprando de novo Imagina o dinheiro que essa galera perdeu por ficar entrando e saindo do mercado Não se sai mercado de baixa, pessoal Só sai mercado de alta Vocês tem que parar que se compra e venda, maluco, tá? Nas últimos dias, esta grande baleia Ethereum comprou mais de 105 bilhões de tokens Shiba Enquanto a adoção da moeda continua se expandindo E as baleias continuam comprando Shiba Tá? As baleias estão enchendo o carrinho A baleia token comprou outra quantidade enorme de Shiba nos últimos dias Totalizando 105 bilhões de tokens de acordo com Alites States Enquanto isso, Shiba foi adicionado a mais caixas eletrônicos A mais 300 solicitações de franquia foram recebidas pela cadeia Fast Food Shib da Willy Pessoal, adoção em massa da criptomoeda Vocês veem alguma outra criptomoeda entrando nas empresas para serem comercializadas Para ser vendida? Para você comprar um cachorro quente? Para você comprar uma pizza? Você vê outras criptomoedas sendo comercializadas para botar em caixa eletrônico? Ou qualquer coisa que seja? Você não vê isso E a Shiba Inu está partindo para uma coisa muito maior Eu começo a acreditar, tá? Que o Vitality Buterin e o Elon Musk estão por trás sim dessa moeda Isso não é normal, não é natural Eu nunca vi Só hoje, são 8h34 da manhã Eu já abri 6 ou 7 notícias de Shiba em vários sites Nenhuma outra criptomoeda tem tanta notícia quanto Shiba Inu Impressionante a notícia para tudo quanto é lado Parece até que ela paga a mídia para estar lá, tá pessoal? De acordo com os tweets postados pelo rastreador de criptografia O Alicestates, o investidor da Ethereum ficou em 20º lugar das 100 principais baleias Ethereum Fornecidas pelo serviço A Babur comprou também 54 bilhões de Shib Sendo adquirida uma quantidade de 50 bilhões de Shib Que foi 1.2 bilhões de dólares ontem, tá? 1.3 bilhões de dólares ontem Pessoal, tem uns caras comprando Shib de tudo quanto é jeito A adoção de Shib se expande mais amplamente Nesta semana, de acordo com o Shiba Inu, recebeu um grande impulso Em particular, segundo a maior moeda canina Pode comprar um Porsche, uma Thompson e revender empresas de Baltimore Você vê isso em outra criptomoeda? Não vê Ó, notícia, duas razões pelas quais as baleias Ethereum ainda compram Shiba Inu E tome mais compra de baleia, pessoal As baleias entrando e saindo do Shib agora são com ocorrência comum As principais baleias de Ethereum estão acumulando grande quantidade de tokens Shiba Inu em seu portfólio Enchendo suas malas constantemente, apesar das quedas recentes As baleias estão se esquivando e visitando e fazendo uso da tendência Comprando de queda mais tokens Vejam bem, pessoal Enquanto tá caindo Shiba Inu está com grande desconto E tome notícia, pessoal A The Shiba Inu Hype Vai ter aí a Shiba Inu Hype Que vai alavancar o preço da criptomoeda É muita notícia Olha quanta notícia tem Eu tô passando pra vocês, tá? O pessoal tá falando aqui em um centavo de dólar Como esse supply é o que eu tava falando pra vocês Eu não acredito ainda Mas eu acho que vai chegar lá Eu acho que eles vão implantar um tipo de queima Muito brutal Que pode alavancar o preço em muito, tá, pessoal? Eu ainda acho Mas pra isso vocês tem que amar mais de 50% do supply Ou a capitalização de mercado Chegar perto dos preços da Ethereum Ou até do Bitcoin, tá? Shiba Inu Os dias de ouro de Shiba estão realmente aqui, pessoal Aqui, ó Shiba Inu Resgate E ei, tome notícia Se eu ficar aqui falando notícias pra vocês Eu vou falar notícia o dia todo A gente vai ficar até amanhã E eu falando notícia em notícia em notícia Vamos falar um pouco do preço agora, tá? O Bitcoin tá caindo um pouquinho Deixa eu falar do preço da Shiba Inu agora Do gráfico Vejam bem Eu tenho Shiba Inu Steak E falo pra vocês Se ela voltar esses patamares aqui Eu vou comprar tudo que eu puder comprar Esses patamares aqui, ó Tá? Que são essa consolidação aqui Eu vou marcar agora os suportes mais imediatos Da Shiba Inu Eu vou deixar o último suporte Que foi o último toque aqui no 17 Vou marcar agora a região de briga, tá? Que é a região de consolidação aqui, ó Toda essa região aqui dentro Vai se tornar uma região de briga, de consolidação E aqui eu vou marcar a resistência agora Que é onde que teve um toque, ó Vejam bem que teve vários toques aqui nessa região Um, dois, três, quatro toques E aqui eu vou marcar outra resistência menor Pra vocês verem aqui Que é onde teve essa outra região de briga Bem aqui, tá vendo? Uma consolidação aqui Pra depois a explosão da Shiba Inu Reparem, pessoal Que esse fractal menor aqui É bem parecido com esse fractal gigantesco aqui O que eu acredito que pode vir Uma valorização sim da Shiba Inu, tá? Vou botar no semanal Pra gente poder dar uma olhada agora Esse 2G de indecisão Fica muito complexo Vou botar dois indicadores aqui Pra gente poder tá olhando os dois E tá comparando Você pode ver Que o Stochastico MacD Começa a querer aumentar o volume vendedor E cruzar pra parte de baixo do gráfico, tá? Ó E aí o histograma vai aumentar o volume vendedor aqui E o Stochastico tá dando venda a curto prazo, tá? Vou mostrar pra vocês uma coisa que é muito legal Que você pode ver nos indicadores É que o indicador também tem linha de tendência Então a gente pode ver o Stochastico Vim buscar aqui A linha de tendência de baixo A curto prazo No diário, pessoal Vamos lá Diáriozão pesado da Shiba Inu Estochastico aqui, ó Olha como que tá esse MacD aqui Vou expandir pra vocês verem muito bem, ó Vendedor Se você analisa aqui O MacD tá vendedor E o Stochastico tá vendedor Então a gente não tem divergência As médias lá em cima estão cruzando pra baixo Venda de Shiba Inu Infelizmente o mercado vai ficar vendedor agora, tá? Não tô falando que vai ser um apocalipse zumbi Mas pode sim Vim beijar aqui esses 22 Caso o Bitcoin não reverta a tendência Claro que você tem que levar em consideração Que se o Bitcoin reverter a tendência Shiba Inu pode Voltar a sua alta Testar aqui esses 29 mais uma vez Onde ela abrigou duas vezes e caiu Mas a curto prazo Os indicadores estão dando queda Olha só as médias móveis Todas emboladas aqui, ó Todas cruzando pra baixo Todas apontando pra baixo Tendência de queda O diário, ele tem que trabalhar acima do 26 Pra ele mudar a tendência pra alta E isso não tá acontecendo na Shiba Inu Mas isso é em todas as criptomoedas Não é uma característica só da Shiba Inu A Shiba Inu é maravilhosa, pessoal Pra quem gosta da Shiba Eu gosto muito da Shiba Inu, tá? Eu sou investidor de Shiba Inu Mas os próximos dias Vamos esperar o Bitcoin Tomar a sua decisão E caso haja uma divergência de preço Podemos ver o preço da Shiba Inu Cair um pouco mais Pra depois subir A projeção, pessoal Se você parar pra analisar aqui Vamos ver como é que tá o Fibonacci Desse pivô aqui Ver se ele ainda tá em pivôzão, ó Ele ainda tá no 7.8 de Fibo Entre o 7.8 e o 6.1 de Fibo Se ele perdeu o 7.8 Aí eu acho que pode vir testar o suporte Enquanto tiver dentro do Fibo A gente vai ficar mais tranquilo Tá? Caso ele perca a região dos 23.63 Aí a gente pensa bem o que vai fazer Por enquanto eu acho que o Bitcoin vai A Shiba Inu vai estabilizar nessa região de preço Vai ficar brigando por aqui Caso o Bitcoin lateralize também Caso o Bitcoin caia com muita força Todas as criptos vão cair E aí a gente vai procurando os suportes Eu vou tirar o indicador aqui só pra mostrar pra vocês Caso o Bitcoin caia Vocês tem que procurar esses suportes aqui, ó A pessoa que não entrou no mercado Que queira comprar Entra num preço maravilhoso O 22 e o 17 Podendo valorizar seu capital Batendo na próxima resistência aqui Do 35% e 100% de valorização Tá? Pra você que ficou até aqui E gosta dos meus vídeos Aproveita, inscreva-se no canal Deixa seu like, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal Espero que tenha gostado da análise Fiz com muito amor e carinho pra vocês Lembre-se Não dou recomendação de compra e de venda E foi, galerinha Aquele abraço